Exercício 2. f de x igual a e vezes seno de x. Tem multiplicação? Tem. Aqui é uma multiplicação. Tem x no primeiro? Não. Tem x no segundo? Tem. Vou usar a regra do produto? Não. Não vou usar. Não tem x no 2. Então, qual é a derivada disso aqui? Símbolo de derivada. Entenda uma coisa, hein? Minha função. Aqui, o que está em vermelho é minha função. O que é a derivada? É a inclinação dessa função. É a taxa de variação dessa função. Aí eu te pergunto, é a mesma coisa que a função? Eu tenho uma rua. Uma coisa é a rua. Outra coisa é a inclinação da rua. É a mesma coisa? Não é. Então, jamais. E pode ser alguma. A minha função e a derivada vai ter o mesmo símbolo, porque eles não são coisas iguais. Eles são coisas diferentes. Então, não vai me fazer isso aqui, ó. Tirar esse símbolo aqui. Ô, professor, derivei. Não, isso aqui você não está derivando. Para ter derivada, você tem que indicar que está derivando. Que é uma coisa diferente. F de x é uma coisa. F linha de x é outra coisa. Uma coisa é a rua. Outra coisa é a inclinação da rua. Sacou? Então, vamos lá. Qual a derivada disso? Vou usar a regra do produto? Não, né? Não, né, Alice? Não vamos usar a regra do produto. Esse e, Alice, o que é e? E é um número. Mas que número, senhor? 2,718. Com infinitas casas decimais. Só eu entendi. E é um número. É um número que não dá para representar com uma fração. Ele tem infinitas casas decimais. E aí, ele aparece tanto, 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 tanto da matemática. 2,718 litros lá. 2,718. Que deram a letra para ele. Letra E. Mas ele é um número. Ele é um número. Ele não muda. É 2,718. O que eu vou fazer com 2,718? Nada. Eu mantenho ele lá. Qual a derivada de seno? Cosseno de x. Usei a regra do produto? Não. Por quê? Porque o E é uma constante. Ele não varia. Ele não tem x. Não confunda. Daqui a pouco eu vou colocar o outro exercício. Vou colocar o outro. Praticamente igual. Não confunda esse com o outro. Entendeu o que está aí? Não confunda isso com isso. que é completamente diferente. Isso aqui. Vamos pegar o terceiro exercício. Minha função é E elevado a x vezes seno de x. Não confunda. Uma coisa é E vezes seno de x. Outra coisa é E elevado a x vezes seno de x. Pergunto para você. Tem multiplicação? Tem. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Regra do produto. Ô, pessoal, mas por que esse tem e o outro não tem? Porque esse é a função elevada a x vezes seno de x. Esse é a constante E. Não tem x aqui nesse E. Ele é um número. 2 vezes 718 vezes seno de x. São coisas diferentes. E aí a derivada desse vai ser derivada do primeiro, derivada de E elevado a x, o próprio E elevado a x. Vezes o segundo, com a derivada de seno, cosseno de x. Mais o primeiro. Quem é o primeiro? E elevado a x. Vezes a derivada do segundo, com a derivada de seno de x? Derivada de seno de x é menos cosseno de x. Cuidado! Aqui tem um símbolo de multiplicação. Você põe esse símbolo, hein? Não vai me deixar assim. Se você deixar assim, seu professor vai achar que E elevado a x menos cosseno de x. Mas não é. E elevado a x vezes menos cosseno de x. E aí vai ficar como? Como que vai ficar, Alice? E elevado a x vezes... Eita, errei, hein? Derivada do primeiro pelo segundo. O segundo é seno. É seno. Oxi! Derivada do primeiro pelo segundo. O segundo é seno. Mais o primeiro, derivada do segundo. Desculpa, comi bola ali. Esculpei coisa errada. E elevado a x vezes seno de x. Positivo vezes negativo dá negativo. Menos E elevado a x vezes cosseno de x. Mas Alice dá help. E ela falou que eu quero deixar bonitão. Bonitão. Estou vendo que tem elevado a x aqui, elevado a x aqui. Vou pôr o elevado a x em evidência. Seno de x menos cosseno de x. Uma salva de palmas para, para, para a Alice. Porque sem ela eu jamais conseguiria resolver esse exercício. Erei no xcznie. Que joie, criança,007 alde. Eu nuncaisei. Erei no xxi. Erei no xosteniu a x